Música Meus irmãos, eis o mistério da fé. Amado Senhor, Senhor, a nossa morte, e nos doutoramos a nossa restrição. Vinde Senhor Jesus. Música Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Música O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis sair em tentação, em tentação, mas livrai-nos do mal. Cristo, quero ser instrumento, de tua paz e do teu, infinito amor. Que eu leve a conforta, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver as escórias, que eu leve a união, grito a paz. Mesmo que haja o seu coração, que duvide, 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 o amor e do céu. Quero, com firmeza, anunciar, a palavra que trazem, a clareza da fé, Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, hoje houver a discórdia, que eu leve a união, e tua paz. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a perdão, aleluia, onde houver erro, Senhor, aleluia. Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança, de meu nome, Jesus, aleluia. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união, e tua paz. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança, direitos que tinha, era jovem demais, o menino, existe um bairro, vizinha, vizinha, e sua vida. Meu amigo encontrou a verdade, em seu rosto, banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imita, pra Jesus. Irmão verde, irmão sol, irmão luar, irmão bobo, tu és meu irmão, hoje não sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por escolhas, por eu a pobreza, era jovem demais, o menino, não podia ter dança, o menino. Exatura em sua primeira Síria e ter matiz pra alma, do clearly montá-lo e treinais, 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 da vida, o que creia, a vida, o que creia, se tornou algo. Loa線. é un美, e o queyllic? Eu não sou irmão do mar, irmão louco, tu és meu irmão. Os irmãos da minha criatura de Deus, somos obras de suas mãos. Somos obras de suas mãos. Viva Bosco! Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus abençoe vós, sobre vossas famílias, sobre vossos afazeres e permaneça para sempre. Amém! Senhor, eu quero te agradecer, de todos os dias a gente poder conversar. Senhor, o mundo pesquisa te conhecer, mas eu te prometo que vou evangelizar. Eu quero te dizer agora Eu já vou embora Evangelizar Senhor, eu quero te dizer agora Eu já vou embora Evangelizar Senhor, as vezes me põe a rezar E peço o fim da violência e da fome do irmão Senhor, que chegue a todos os povos A graça, o perdão, o anúncio da salvação Eu quero te dizer agora Eu já vou embora Evangelizar Evangelizar Eu quero te dizer agora Eu já vou embora Eu já vou embora Evangelizar Senhor, as vezes me põe a rezar E peço a você pra que fique mais perto de mim Senhor, as vezes me põe a chorar Senhor, as vezes me põe a chorar Senhor, as vezes me põe a chorar E não compreendo porque o mundo sofre sem mim Vamos cantar Vamos cantar todos Eu quero te dizer agora Eu quero te dizer agora Eu quero te dizer agora Eu já vou embora Eu já vou te dizer agora Eu já vou te dizer agora Eu já vou te dizer agora Eu já vou te dizer, que nós tem nen user Amém. Canta novos sonhos, sonhos de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta novos sonhos, sonhos de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta, Francisco, com a voz dos pobres, que aprendeste a mudar pela loucura. Música Canta novos sonhos, sonhos de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta novos sonhos, sonhos de esperança, que a liberdade vai chegar. Música 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 Música